Tangará já teve quatro igrejas, duas delas foram matriz. A primeira capela de Santo Antônio foi inaugurada em 1922. Ela foi utilizada até 1933 e ficava na parte plana da cidade. Desde 1905, o município de Tangará, na época Rio Bonito, era atendido pela Congregação dos Franciscanos e após 1931 passou a integrar os salvatorianos. A primeira capela foi demolida para que desse lugar a nova igreja, porém, nem todos tinham a mesma opinião e foram realizadas votações para decidir onde seria construída a nova. Foi escolhido, então, o local no Alto, onde também se sabia que era desejo dos primeiros colonizadores na época, o lugar conhecido como Morro dos Padres, onde atualmente fica o ginásio municipal. A igreja foi finalizada em 1937, porém, nove meses depois, ficou destruída com a passagem de um vendaval que causou vários outros estragos na cidade. Foi aí que surgiu mais uma vez a dúvida. Onde seria construída a nova igreja? Uma obra começou a ser desenvolvida no centro da cidade, em Alvenaria. Isso nos anos 40 e demorou seis anos para ser concluída. Foram encontrados vários problemas. Falta de material, falta de verba e eventos climáticos. Além disso, a torre caiu duas vezes durante a construção. A igreja chegou a ser inaugurada em 1945, mas só ficou pronta no ano seguinte. Depois de alguns anos, passou a ser utilizada como salão de festas e hoje é o salão paroquial. A atual igreja matriz teve as obras iniciadas em 1958, mas também demorou a ser finalizada. Ela foi inaugurada por dois bispos diferentes e alguns detalhes foram ajustados somente 15 anos depois. Na planta original, a construção não tinha nenhuma torre. Em 1973, foi feita uma delas e apenas parte da segunda, que foi finalizada em 1998. Além disso, a matriz passou por uma reforma nos anos 2006 e 2007. Atualmente, a matriz possui um belo altar entalhado em madeira e lindos vitrais. A paróquia Santo Antônio atende 33 capelas em Tangará e Ibiã. E desde 2019, conta também com a relíquia de Santo Antônio, um artefato muito valioso, pois se trata de um fragmento do corpo de Santo Antônio e o objeto foi trazido da Itália, após busca por um grupo de empresários. Hoje, fica exposto na igreja matriz, em um nicho feito exclusivamente para ele. Infelizmente, devido à pandemia, a tradicional festa de Santo Antônio não é realizada pelo segundo ano, mas a expectativa é que após esse momento difícil pelo qual estamos passando, as festividades retornem com a mesma grandiosidade que acontecia há anos atrás.